Gente, então é... Caralho, para de fazer barulho. É minha mãe saindo. Obrigada. Oi, gente. Eu sou a Bia e esse é o primeiro vídeo do meu canal. É um milagre que a minha vida toda eu ouvi as pessoas dizendo Você tem cara de blogueira. Você é blogueira? Você precisa mostrar as coisas da sua vida. Você precisa mostrar as suas maquiagens. Você precisa mostrar os seus pernoites. Eu sou profissão. Eu realmente ouvi. E hoje eu estou aqui gravando o meu primeiro vídeo. Parabéns. Para quem não sabe, eu sou comissária de voo. E eu quis ser desde pequena. Então eu vou contar para vocês como foi a minha trajetória. O que eu fiz. E como é o trabalho. Bom, eu quis ser comissária de bordo desde pequenininha. Era um sonho desde criança. Porque eu tenho uma prima na minha família. Que trabalha como comissária de voo. Há pelo menos uns 12 anos. E eu vivia na casa dela quando eu era mais nova. Então eu sempre via ela se arrumando. Eu levava ela no aeroporto. E eu ficava lá várias vezes no vidrinho. Olhando avião, decolando e pousando. Decolando. Imaginando trabalhando dentro deles. Então, quando eu terminei o ensino médio. A primeira coisa que eu fiz foi procurar uma escola de aviação. Que eu queria ser comissária. Fui lá estudar, né? Aí fiz o curso todo. Fiz a sobrevivência na selva. Fiz sobrevivência no mar. Fiz combate ao fogo. Fiz todo o processo. Quando eu terminei o curso. Fui prestar a prova da ANAC. E eu e mais três amigos. A gente marcou de fazer no mesmo dia. E aí a gente foi. Exatamente na mão. Porque a gente estava com medo de reprovar. Um monte de gente falava que era difícil. Que a gente tinha que estudar demais. E aí eu estudei igual uma louca. Igual uma louca. As minhas amigas me zoam até hoje. Porque eu não saía de casa. Eu estudava o dia todo. O dia todo. Com medo de reprovar nessa prova. Aí fomos no dia. Fizemos a prova. Passamos os três de primeira. Aleluia. Aí vem a parte mais difícil. Que é. Procurar emprego. Porque. É uma área muito grande. Tem muita gente formada. Muita gente querendo trabalhar com isso. Então assim. É foda para você participar de uma seleção. Para você entrar na companhia. E aí. Logo que eu fiz a minha prova. Eu lembro que eu fiz a minha prova em fevereiro. E aí. Se eu não me engano. Acho que foi em maio. Na época. Era a TAM. Ela foi fazer seleção. Na escola que eu estudava. Com os alunos. E ex-alunos. E meu. Foi uma confusão. Porque assim. Eu descobri isso. Era. Exemplo. Numa terça-feira. Seis horas da tarde. Eu descobri que eu tinha que estar lá. No dia seguinte. Quarta-feira. Sete horas da manhã. Foi alguma coisa assim. E foi aquela correria. Para arrumar currículo. Para tirar foto. Para arrumar roupa social. Para seleção. Eu estava desesperada. Eu trabalhava nessa época. Como é que eu ia falar para o meu chefe. Meu Deus do céu. Que eu ia fazer seleção em outro lugar. Graças a Deus. Ele era um amor de pessoa. Ele super me apoiou. Super. Me ajudou total. Tipo. Ele foi fundamental. Porque eu consegui em todas as seleções. Mas aí. Fui na seleção. Só que aqui na minha cabecinha. Fui pensando. Os meus amigos. Os meus amigos. Que fazem curso. Que fizeram curso comigo. Os que trabalham na aviação. Nossa. Demoraram horrores para entrar. Eles fizeram uma. Duas. Três. Quatro. Cinco seleções. E foram reprovados em todas. Falei. Meu Deus. Eu. Na época. Com 19 anos. Fazendo minha primeira seleção. Vou passar de primeira? Claro que não. Né? Já fui com a cabeça de. Vou. Para eu ver como é. Porque da próxima vez. Eu vou tentar de novo. E eu já vou saber. Mais ou menos como é. Talvez na segunda eu passe. Mas na primeira eu não vou passar. Fui na seleção. Fui na seleção. Mas fui com a cabeça de. Não vou passar na primeira. Né? Todo mundo reprovou em várias. Eu. Não vou passar na primeira. Jamais. Fui fazer a seleção. Aí fiz a primeira. Etapa. Passei da primeira etapa. Falei. Passei da primeira. Que sorte. Mas da segunda eu não passo. Fiz a segunda. Passei na segunda. Fiz a terceira. Passei na terceira. E na quinta. E quando eu vi. Eu estava contratada já. Então tipo assim. É. Eu não sei se foi. Porque eu fui. Bem tranquila. Sabe. Tipo. Eu não vou passar na primeira. Então eu vou ser eu mesma. E se eu reprovar. É o que eu estou esperando. Então na próxima eu tento de novo. Talvez seja por isso que eu passei. Ou não. Então assim. A gente não tem como falar. Não tem como falar para vocês assim. Faz isso que vocês vão passar. Faz isso que o entrevistador vai gostar. A gente não sabe o que eles procuram. Entendeu. Mas eu tenho muitos amigos. Que depois que me conheceram. Depois que viram como é a minha vida. Começaram o curso de comissário. Porque se interessaram. Conheço bastante gente que quer fazer o curso de comissário. Então. O conselho que eu posso dar para vocês é. Entre de cabeça. Porque é uma profissão gratificante. Uma profissão sensacional. Eu amo o que eu faço. Conhece aquela frase. Trabalhe com o que você ama. E não terá que trabalhar nenhum dia. Exatamente isso. É frase clichê. Mas é exatamente isso. Óbvio que tem os lados bons e os lados ruins. Em toda profissão. Não é só na versão. Todos os lugares é assim. E por exemplo. Você não vai estar na sua casa. No natal com a sua família. Pode até estar de folga. Mas você pode estar trabalhando. No ano novo. Você pode ser acionado. Para fazer aquele voo. Que vai decolar 11h30 da noite. E que você vai passar a virada do ano. Dentro do avião. Com uma tripulação que você acabou de conhecer. E com um monte de passageiros. Que você nunca viu na vida. Então. Tem algumas partes ruins. Do tipo. A gente quase nunca está presente. Eu vejo pouquíssimos meus amigos. Pouquíssimos. Eu faço faculdade. Faço faculdade presencial. Eu estou ficando doida. Estou gostando. Estou. Mas estou ficando doida. Porque eu sou visitante na faculdade. Eu sou turista. Um dia eu apareço. Aí quatro dias eu não apareço. Aí eu apareço na outra semana. Aí eu não apareço dois dias. Mas também tem vezes que eu pego vários dias de folga. Aí eu apareço cinco dias na faculdade. Então se você quer ser comissário. Vá. Estude. De verdade. Se esforce. Só depende de você. Você vai amar. Você vai conhecer um monte de lugar novo. Um monte de pessoas novas. Você vai crescer como pessoa. Como profissional. Esse ano vai fazer três anos que eu trabalho como comissária. E eu sou apaixonadíssima. Quem conhece sabe disso. E o pessoal que entrou junto comigo na minha turma. Hoje infelizmente alguns não estão mais. Cada um por seus motivos. Alguns porque não gostaram. Outros porque não aguentaram o ritmo. Porque é realmente muito cansativo. Outros eu não tinha tanto contato. Então eu não sei porque saíram. Então. Gente. Vocês estão ouvindo? Tem uma vizinha que ela estava arrindo a calçada. Desde a hora que eu acordei. Eu acordei. Era oito e meia. Agora são dez para o meio dia. Ela estava arrindo a calçada ainda. E está atrapalhando o meu vídeo. Pede para ela vai ver a minha calçada. Pronto. Então. Alguns saíram. Mas a maioria continua voando ainda. E gosta muito. Então. Se eu posso dar um conselho para vocês. Tentem. De verdade. Tentem. Pode demorar. Você pode passar de primeira. Você pode reprovar em seis seleções e entrar na sétima. Mas não desista. Não desista. Só depende de você. De verdade. Gente. Então é isso. Se vocês quiserem me seguir no meu Instagram. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí. Eu posso mostrar para vocês como funciona. Onde eu durmo. Onde eu acordo. Mostrar para vocês os pernoites. Como são. Tá? Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Por favor. Eu não sei nem onde que aponta. Mas você sabe que botão que é. Então. Se inscreve aí. Curte meu vídeo. Comenta. O que vocês querem saber. As curiosidades que vocês têm. Que eu vou responder todo mundo. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.